A família grande foi preso praticando um absurdo, um ato desumano que era para ser considerado um crime hediondo. O cara estava vendendo os medicamentos, que são medicamentos de distribuição gratuita. Marcos Aurélio conta para a gente os detalhes agora. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Isso mesmo, Bruno. Bom dia a você e a todos que nos assistem através do programa Tribuna Livre. Esse fato ocorreu na tarde de sábado aqui na cidade de Capina Grande, quando a guarnição da Polícia Militar, através do 10º BPM, estava de serviço e aí chegou neste indivíduo que estava neste veículo Fox, que eu vou pedir para o meu cinegrafista Fabiano mostrar, Aqui em Nossa Rainha da Borborema e dentro do veículo, no ato da abordagem, foi localizado várias receitas médicas assinadas de um médico que trabalha no Serviço Municipal de Saúde. De imediato, a equipe policial trouxe o indivíduo, assim como o veículo e as receitas assinadas para a central de polícia, onde foram apresentados ao delegado de plantão. O detalhe deste caso é que eu recebi a informação que este veículo foi roubado aqui em Capina Grande o ano passado. O cidadão manteve contato comigo, o proprietário, e nos relatou que trata-se deste veículo Fox de cor branca. Agora, o mesmo segue aqui na carceragem da central de polícia e irá esclarecer os fatos para que ele queria com essas receitas. Com certeza, para colocar no mercado negro, já que estavam assinadas e também carimbadas, Bruno. A polícia militar na cidade de Capina Grande tem trabalhado constantemente com o objetivo de tirar de circulação essas pessoas que praticam crimes aqui em nossa cidade. Nós tentamos contato com alguém da Secretaria Municipal de Saúde, mas não tivemos êxito, até porque é muito cedo. Mas nós vamos ficar no encalço dessa situação para saber mais a respeito deste caso e qual é o posicionamento que a Secretaria Municipal de Saúde irá atuar no tocante a esta pessoa. Com certeza, eu não acredito que esse cara irá permanecer trabalhando no sistema municipal aqui de Capina Grande, Bruno Pereira. Um alguém sem esse... um alguém que tem esse perfil, não é? É sem esse compromisso. Minha gente, o medicamento já está dizendo remédio. Você só procura um remédio quando você está doente. E principalmente um remédio que é grátis. O remédio grátis está lá à disposição na farmácia básica, na farmácia popular. É um remédio que deve ficar à disposição das pessoas e principalmente quem não tem condições alguma. Tem tanta gente sem condição de comprar uma de pirona hoje, né? Amanheceu o dia sem comprar uma de pirona. E aí tem alguém com esse mau caratismo para fazer isso. O cara desse tem que estar na cadeia mesmo. 7h45 agora, o vaquerino armazém. Oi, vaquerino!